Neste domingo, as emoções do esporte espetacular. Meio-dia e meia, embarque com Renato Aragão nas aventuras do Didi. Uma da tarde, a alegria está garantida com os caras de pau. Quinze para as duas, esse simpático robozinho está esperando por você. Wall-E, filme inédito, em temperatura máxima. Quatro horas, tem um fla-flu histórico no Campeonato Brasileiro, comemorando 100 anos desse grande clássico. Flamengo e Fluminense, ao vivo, futebol 2012. E seis horas, tem as surpresas do Domingão do Faustão.